Tá ligado? Tá entendido, tá aceitado Eu fui dar de basear, eu te coloco na limpa Não tô com outra coisa Eu vou chegando aqui, tá ligado? Mandando a frequência A frequência E nunca vivo de aparência Quem se liga ser bela Olha só Eu tô de um lado Eu tenho a minha transparência Eu não sou melhor Nunca vou falar que sou Eu sempre vou chegar aqui Porque eu vou usar Porque sou merecedor Tu tá de casa Eu trago tudo sincronizado Tu é meu amigo Mas nota em cima Só lá em baixo 45 segundos, dois vezes, direto de resposta Quanto respeito, o campeonato serve de verdade Você vai ficar em escama porque eu não tenho fama Você pode jogar porque é a primeira escama Então se liga, é assim que eu sigo Rebe, pode ter vontade disso, é compromisso que você não tem aqui Arrima braga hein, já parei vontade nessa foto, é neném Então se liga, o que eu vou te falar Você é garoto manuí, agora eu vou te ligar Lata a parte do nó, eu preciso aqui em cima Não tem coisa de ver, não tem show e não tem coisa na rima Então se liga, presta atenção Já tá ali, é de gola, é de improvisação Pra você que não sabe o que fala Escrevou no like, falou, falou, e só Deus fala Então se liga, não se te faz a bruma Aqui é o rima, porque tu não rima, porra nenhuma Então se liga no que eu vou falar, eu vou além Se eu escuto o paninho ontem, você ainda é neném Então se liga, a vida a base é indigente Daí pra chegar, a feira dessa porra que eu sou ele Mero garoto não sabe o que faz Não sabe o que fez Agora é mais o que vai vir a freguês Então se liga, presta atenção no que eu vou te dizer Não representa no RP, não tem o proceder dos verdadeiros Não representa o jato de boelo, aqui eu sou do Rio de Janeiro Cê tá ligado? Usa tudo dois por um É desse jeito, pela briga zero, vinte e um Aqui eu faço uma batalha na moral Enquanto você chega, quando eu rimo, você paga pau Cê paga pau Presta atenção no que eu te falei Nessa porra que eu informei, você não representou nada Então se liga, volta pra casa Porque o bagulho aqui vai ficar em brasa Então se liga, se eu jogo o jogo Dá licença nisso e como é que eu tá com fogo Tá com fogo porque ele não faz porra nenhuma Dá licença meu amigo, sai da minha frente, suma 45 segundos, MC LV Dois Sou do MP, não tô encerrando porque minha visão é mais além É IN3-3, tu não é 2-3 Se liga com o bagulho no meu compasso Se liga que hoje eu vou botar pra casa Mais um palhaço, tu tá ligado E olha só, eu sou ligado Fiquei de marco pra mim, esse é o critério Ele é IN3, eu não mandarei por ele, sim, misério Tá ligado com a sua merda, sequela Hoje eu vou te refletir, já tá aí falando quem que é fazela Calabela, fala que é fazela pra caralho Eu sou unidade na fazela, eu também tô lá Eu tenho vinte anos de me atelar Se liga lá, tu já tá ligado Se liga, tudo pra culo Se liga, tudo pra culo Se liga, tudo que é o vinte, tudo que é o vinte Me dá o fim, vai Que hoje eu vou botar pra hoje Mestre de comédia Eu vou te ensinar, não tirar, mim Eu vou te ensinar, não tirar, mim Eu vou te ensinar, você tá aí, sim, eu sou festa Tu tá ligado, irmão? Eu trago aqui, faço boa a hipoteração Ô, bom, 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 aí, rapaziada Temos que agir rápido no momento Aí, barulho, quem é champanhe MC 2D?